Bom dia, turminha! Bom dia, crianças! Estamos aqui pra mais uma Escola Dominical! Hoje eu estou com a tia Keyla E com a tia Nina Estamos aqui para louvar a nosso Deus Isso! Tem uma música que faz tempo e a gente não canta Qual, Tisbe? Aquela de... Hoje é domingo Ah! Oba! Então vamos lá! Hoje é domingo Vou me arrumar E o meu vizinho Convidar Afim de levá-lo A estudar Onde? Na escola dominical Bibim, bibim Fom, 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 fom O carro já vai partir Quem não está pronto é bom se apressar Na hora eu vou chegar Cheguei! É, hoje vocês não chegaram aqui com a gente Mas vocês chegaram do lado daí, né? Ah! Se Deus quiser Logo todos nós estaremos juntos aqui pra nossa Escola Dominical Se Deus quiser Hum... Outra música Qual, Tia Nina? Sou o Soldadinho Soldadinho? A Florzinha? A Florzinha? A gente sempre confunde É, Tia Nina Primeiro a gente vai cantar para as meninas Depois para os meninos Depois para os meninos Certo? Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Fecha os olhinhos para orar Fecha os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Agora é para os meninos Ah, agora é o soldadinho Os soldadinhos Os soldadinhos Vamos lá? Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Não ando nas trevas Mas ando na luz Não ando nas trevas Mas ando na luz Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Hum... Ah, eu já sei Ah... Antes da gente cantar a última música Vamos fazer nossa oração de hoje? Vamos Quem vai orar para a gente hoje? Tia Nina, Tia Keila ou eu? Pode ser eu A Tia Nina? Então vamos lá A Tia Nina vai fazer a oração para a gente Senhor Deus Obrigado por mais um domingo Estarmos na Tua casa Queremos aprender mais de Ti Que o Senhor possa falar conosco Em nome de Jesus Amém Amém E você de casa já pegou sua Bíblia? A minha Bíblia está aqui, ó Para a gente poder cantar a próxima música E nos prepararmos para a história Sabe quem vai contar a história hoje, Tia Keila? Eu sei, hein? Sabe, Tia Nina? Quem vai contar? Quem? É a Tia Sibeli Eu não contava a história de hoje Eu fazia há um tempão Que eu não contava a história para vocês Estava com saudade de você, Tia Sibeli Eu estava com saudade de contar a história para as crianças E de estar aqui na hora da história Ah... Uma música Aquela... O Bom Cristão Pode ser? Ah... O Bom Cristão Você sabe essa, Tia Nina? Não sei não Mas eu vou acompanhar A Tia Nina vai aprender Então vamos ensinar para ela Tia Keila Vamos O Bom Cristão O Bom Cristão Tem a Bíblia na mão Tem a Bíblia na mente E no coração O Bom Cristão Tem a Bíblia na mão Tem a Bíblia na mão Tem a Bíblia na mente E no coração O Bom Cristão A Bíblia na mão Tem a Bíblia na mão Então vamos lá Caprichado Vamos lá O Bom Cristão Tem a Bíblia na mão 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 Tem a Bíblia na mente E no coração Tem a Bíblia na mão Tem a Bíblia na mente E no coração Como que é isso? Na mente e no coração? Na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão. Por quê? Por que a gente tem que ter a Bíblia na mão? Pra gente ler. Se a gente não tiver a Bíblia na mão... O que a gente vai ler? É verdade. A gente não vai ter nada. A gente não vai ter como ler nada. E na mente? Eu guardo. Isso. Isso. Adianta só eu ler e eu não guardar o que está escrito na Bíblia? Não. Aí eu não resolvo. Não resolve. Então eu tenho que ter a Bíblia na mão, a Bíblia na mente, guardar aquilo que está escrito. E tenho que ter a Bíblia no coração. Adianta eu ler e eu guardar o que está escrito e não fazer nada do que está aqui? Não. E ler só um dia? Resolve? Não resolve também. Não é? Todos os dias. Uma coisa. A Bíblia é o nosso alimento. Se a gente se alimentar só um dia por semana... Vamos morrer de fome, você vai morrer de fome? Eu também vou morrer de fome, porque eu amo comer. Vai morrer de fome, né? Então se a gente não se alimenta da palavra de Deus todos os dias, nós não vamos alimentar o nosso coração, o nosso espírito e a nossa mente. Verdade. Então eu vou perguntar. Pode fazer. E para aquelas crianças que não sabem ler? Como eles vão se alimentar? É só pedir o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a titi, o titi, o vizinho, o irmão mais velho. Quem tiver em casa e quem souber ler, é para eles. Muito fácil, né? Muito fácil. Só não lê quem não? Quem não quer. Só não guarda quem? Não quer. Então na mão, para a gente poder ler. Na mente, para a gente poder guardar. E no coração, para a gente poder praticar tudo aquilo que está na palavra de Deus. E falando na palavra de Deus, a história que eu vou contar hoje está lá no livro de Daniel, no capítulo 6. Então já pegue a sua bíblia para você poder me acompanhar. Tá bom? Vamos lá, Tiago. Vamos lá. Quero ouvir a tisbeira para a história. Bom dia, crianças. Bom dia, Zeca. Bom dia, Tiberi. Tudo bem? Tudo bem, Zeca. E você? Eu estou bem. Ah, Zeca, eu estou tão animada. Por que você está aqui hoje comigo na Escola Dominical? Eu estou com uma saudade da Escola Dominical de Tiberi. Você estava? Eu estava. Ai, que bom que você veio, Zeca. Hoje eu vou contar uma história muito legal. É? Que história, Tiberi? É uma história conhecida. Conhecida. As crianças, em casa, conhecem. Sim. Vou dar uma dica. Deixa eu pensar. O nome dele começa com a letra D. Letra D? Letra D. Ah, quem será? Ele tem o nome do meu irmão. Ah, se não é, Tiberi. Eu conheço seu irmão. Então, como que ele chama? Ele chama Daniel. Talvez, Zeca. Hoje a história é sobre Daniel. Ah, que bom, Tia Sibeli. Ah, a história de Daniel. Você sabe onde aconteceu a história de Daniel? Eu não, Tiberi. Onde que aconteceu? Você não sabe? Não. A história de Daniel aconteceu na Babilônia. Na Babilônia? Muito longe daqui, Tia Sibeli. Como ele foi parar na Babilônia, Zeca? Deixa eu te ajeitar aqui um pouquinho. Eu não sei, Tia Sibeli. Ah, você não sabe? Não. Zeca, Daniel morava na cidade de Jerusalém. E de Jerusalém, Jerusalém foi invadida pelo rei Nabucodonosor, que levou alguns jovens cativeiros e o rei também. E ele pegou alguns pertences do templo do Senhor para levar para a Babilônia para colocar no templo dos deuses deles. E foi nesse meio que Daniel foi junto, foi cativo, junto com os outros jovens para a Babilônia. Fazer o que lá no Babilônia, Tia Sibeli? Ele foi trabalhar no castelo, naquele império. Trabalhar? Trabalhar para o rei Nabucodonosor. Ele e os seus três amigos. Nós já conhecemos as muitas aventuras que eles viveram juntos. Mas hoje nós vamos ver uma história que foi só com Daniel. O rei Nabucodonosor saiu do reinado. Entrou o rei Belsazar. Ele saiu do reinado também. E agora era o rei Dário que governava o reino lá da Babilônia. E Daniel era um homem de muita fé. De muita oração. Ele amava o nosso Deus. Eu também, Tia Sibeli. Eu também, Zeca. E o rei também gostava muito de Daniel. Então, o rei contratou algumas pessoas para governarem o seu reino. E para comandar essas pessoas, ele escolheu outras. Uns governantes para tomarem conta dessas outras pessoas. E Daniel era um dos governantes que tomava conta de todo o reino. E Daniel se destacou. Ele era um servo de Deus. E o rei gostou tanto dele que queria colocá-lo como superior dos governantes. Superior? Superior, Zeca. Mas os outros governantes, ó. Não gostaram muito dessa ideia. Não gostaram da ideia? Não gostaram. Por que que isso veio? Ah, porque eles não queriam que Daniel comandasse. Então, eles pensaram uma coisa para tentar destruir, fazer o Daniel, Caio. Mas eles não conseguiam. A única coisa que eles poderiam fazer contra o Daniel seria alguma coisa, Zeca, que atingisse a lei do nosso Deus. O que, Tia Sibeli? Ah, eles pensaram... O que que eles fizeram? Eu vou te contar, Zeca, o que eles fizeram. Eles tiveram a ideia de ir até o rei Dário e falar assim. Ó rei, por que você não faz um decreto? Decreto? Isso, uma lei, uma ordem. Por que você não faz um decreto? Ordenando as pessoas, durante 30 dias, não poderem orar ou fazerem pedidos a outros deuses ou outras pessoas. Nossa, que Sibeli, 30 dias e muitos dias sem falar com Deus? Sim, um mês, 30 dias sem fazer pedidos ou orações. E Daniel? Como que ele fez? O que que será que Daniel ia fazer? Ah, não sei, Tia Sibeli. Você não sabe, Zeca? Não. Não? Não. Ah, Daniel. E o rei, vou contar primeiro o que o rei fez. O rei gostou da ideia daquele decreto? Falou, ó... Ninguém vai fazer pedidos aos outros deuses. Somente a mim eles vão poder fazer pedidos? Gostei dessa ideia. E o rei foi lá e selou com o seu selo real. É, normalmente era o anel que o rei tinha e ele colocava no papel em que ele estava assinando. Um anel? Era tão importante assim? Sim, era muito importante, Zeca. E era tão importante que quando o rei colocasse esse sinal... Ninguém poderia mudar aquela ordem. Ninguém mais? Ninguém poderia colocar essa ordem. Coitado do Daniel. Coitado, né? Eu tô esquecendo de mostrar as imagens, Zeca. Aqui, ó. Ah, eu quero ver. Assinando, ó. Viu? Olha aqui. Aí. Assinando e depois ele ia colocar o seu selo real. Ele gostou da ideia. E foi assim que ele fez. E aquele decreto foi colocado em toda a cidade. E Daniel, quando ficou sabendo do decreto, Zeca? O que ele fez? O que o Daniel fez? Você acha que ele obedeceu o decreto? O que ele não obedeceu? O que ele, ó, fugiu? O que você acha que ele fez? Eu acho que ele não obedeceu. O que você acha que ele não obedeceu? Sabe por quê? Por quê? Porque ele era um homem de Deus que gostava de orar. Isso mesmo. Daniel só fazia pedidos ao nosso Deus vivo verdadeiro. E foi isso que Daniel fez. Ele foi pra sua casa, abriu a sua janela, se ajoelhou e orou. Igual ele fazia todos os dias. E ninguém viu o que é esse velho. Ah, Zeca. Você acha que os outros governantes não ficaram de olho nele? Claro. Ele era um homem de Deus. Ficaram de olho nele porque eles sabiam que a lei do Deus de Daniel era maior, era mais importante pra ele do que as ordens do rei. Então, Daniel se ajoelhou e orou e os ó, eles estavam espionando Daniel. Espionando? Espionaram Daniel, que eles sabiam que ele não ia obedecer a lei. E eles foram correndo pro rei Dário contar que Daniel havia desobedecido. Daniel desobedeceu a lei do rei. Daniel desobedeceu a lei do rei. Aqui, ó, quando ele foi orar, ó, na janela. Deixa eu passar pra próxima. Esse livro é muito grande, Zeca. Nossa. É, gente. Ele é muito bonito. Ele é bonito, né? Uma figura muito bonita. Tem, mesmo. Então, o rei ficou triste porque o rei gostava de Daniel. Ele não queria que Daniel fosse preso. Não queria que eles pegassem o Daniel. Eu não contei uma coisa. O que que eles fizeram, Zeca? O que você acha que iria acontecer com alguém que desabedecesse esse decreto, Zeca? Ele ia pra cadeia. Pra cadeia. É. Ah, não. Não ia pra cadeia, não. Não foi? Não. Outra coisa. O que que essa pessoa... O que que iria acontecer com essa pessoa? Ele ia ser castigado, Zeca. Castigado? Ah, não. Um pouco pior que isso. Pior que isso. Ah, então não certo, Zeca. Você não sabe, Zeca, eu vou te contar. A pessoa que desabedecesse esse decreto iria parar na cova dos leões. A cova de leões? Meu Deus! Cheio dos famintos, morrendo de fome. E eu ladei de desespero. Eu ia morrer de medo. E o rei não queria que Daniel fosse pra cova dos leões. O rei tentou de tudo. A tarde toda, ele tentou de tudo pra poder mudar aquele decreto. Mas ele conseguiu, Zeca? Ele não conseguiu, Zeca. Ele não conseguiu. Porque, igual nós falamos antes, como ele havia selado o decreto, nem ele mesmo podia mudá-lo. Era como se ele tivesse dado a palavra dele, né, Zeca? Mas, Zeca, ele deu a palavra. E nem o próprio rei Dário poderia mudar aquela palavra. Ixi! E aí, o que aconteceu com Daniel? Que Daniel foi parar no palácio, no castelo do rei Dário. Olha só, Zeca, você tá vendo? Nossa! Nossa, ele foi parar lá. E o rei ficou muito triste, porque teria que mandá-lo pra cova dos leões. E o rei disse assim pra Daniel. Daniel, eu espero que o seu Deus te livre da boca dos leões. Olha só, Zeca. Que é esse BR? Ai, ai, ai. E agora? Ai, que medo de ter esse BR. E lá se foi, ó. O rei, Daniel, os governantes maus, ó. Que queriam acabar com Daniel. Todo mundo foi lá ver? Todo mundo foi lá ver. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Coitado do Daniel! Virou comida de leão! Será que ele virou comida de leão? Uma pedra bem grande foi colocada na porta pra poder selar a entrada. Pra nem Daniel conseguir sair, nem os leões. E ninguém mais conseguia entrar. Meu Deus! Zeca, o rei foi pra casa. O rei gostava de Daniel. O Daniel era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa que governava o reino, que ajudava ele. E o rei ficou triste. Naquela noite, ele não quis comer. Ele nem conseguiu dormir, Zeca. Não! Não conseguiu dormir porque ele ficou pensando em Daniel. O que será que aconteceu com Daniel? Na manhã seguinte, bem cedinho, o rei foi lá, Zeca, na porta da cova e gritou, um pouco triste. Daniel, você ainda está vivo? E ele respondeu, Zeca, o rei respondeu? Será que ele respondeu? E lá de dentro, Daniel respondeu, sim, rei. Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões. Um anjo? Um anjo. Deus mandou o seu anjo pra fechar a boca dos leões. Que legal, Zeca, o próprio Deus mandou um anjo pra tampar a boca de cada leão pra Daniel não se ferir, não ser machucado, nem ser devorado. Que legal, Zeca, o rei ficou tão feliz, tão feliz que Daniel estava vivo que ele ordenou. Tirem o Daniel de lá de dentro. Tirem ele lá, busquem ele dentro da cova. E outra coisa, vocês vão jogar lá dentro da cova, Zeca, aqueles governantes que o fizeram mal. Nossa! E não só os governantes, vocês vão jogar também as suas esposas e os seus filhos. Cadê esse filho? Eles foram jogados na cova dos leões e assim que eles entraram, os leões já os atacaram e os destruíram. Acabaram com todos eles. Senhor! Senhor, né? É. Não foi uma coisa muito legal, eu acho, de se ver, né? Muito triste, Zeca. Muito triste, Zeca. O que aconteceu? Mas o rei Dário percebeu uma coisa. Percebeu o que, Zeca? O que aconteceu com o Daniel? Daniel sobreviveu. Ah, isso? Daniel sobreviveu com aquele tanto de leão faminto. Ele não ganhou nenhuma mordidinha. Ai, que medo! Ele não ganhou nenhuma mordidinha. Ele não ganhou nenhuma mordidinha. Ele saiu inteirinho de lá de dedo. Por isso, inteirinho, sem faltar nenhum pezinho. Meu Deus! Isso é um milagre que esse dele. Quem estava protegendo o Daniel? O anjo! Isso, mas quem mandou o anjo? Quem mandou o anjo? Deus! Isso! Deus estava protegendo a vida de Daniel. E o rei Dário reconheceu isso. Ele reconheceu tanto, Zeca, que ele fez outro decreto. Outro decreto? Outro decreto? Outro decreto. E nesse decreto, estava dizendo que todo o reino, a partir daquele momento, iria reconhecer o Deus de Daniel como o único Deus vivo e verdadeiro. Oh, glória! Que todo o povo que ele serviu. Olha que história legal, né, Zeca? Muito legal, Tisbe! Uma pergunta. Pode fazer. Você acha que o Daniel ficou com medo? Ah, Tisbe, eu acho, mas ele teve, se é, Tisbe. Leões, ó. Ai, que medo! Eu acho que ele ficou com medo, porque eu sinto medo. Você sente medo? Eu morro de medo de leão. Ai, eu morro de medo de leão. Tem uma musiquinha que fala assim, ó. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, órgão alto a minha mão. Você conhece? Eu não conheço, não, Tisbe. Você é muito legal. Eu, ai, só te pensar, eu fico tremendo de medo. Ai, eu morro de medo. Aqueles bichos com aquele dentão grandão. Muito com os dentões, aquela juba gigante. Aquele bocão. Mas eu acho que o Daniel teve medo também, hein. Mas ele sabia que quem estava ao seu lado. Jesus. Isso, que Deus estava ao seu lado. E quando Deus está ao nosso lado, Zeca, nada de mal pode acontecer conosco. Daniel teve fé. Ele acreditou em Deus. Ele acreditou tanto que ele foi para a cova dos leões e saiu vivo. Será que se ele não tivesse fé, se ele não acreditasse em Deus, ele sairia vivo? Será que tem fé? Será? Eu acho que não. Eu acho que talvez não. Mas Daniel amava o Senhor. Ele era uma pessoa de oração. E ele tinha muita fé de que Deus estava no controle da vida dele. E ele é um exemplo para nós, Zeca. Ele é um exemplo de vida. Sim. Ele é um exemplo de fé para nós. Que mesmo nas situações mais difíceis, por piores que seja, até mesmo com o leão, Deus está ao nosso lado e está no controle de todas as coisas. Acho que ele dormiu. Zeca. Oi. Vai. Acorda, Zeca. Estou falando com você. Oi, Tessibene. Ah, tá. Eu pensei que você tivesse dormido. Não, Tessibene. Eu estou orando. Sabe por quê? Ah, desculpa. Eu também aprendi com o Daniel que a oração é muito importante. Isso mesmo, Zeca. A nossa história de hoje já acabou. Já acabou? Já acabou. Ah, eu quero ouvir outra. Outra? Só o domingo que vem. Só o domingo que vem? Só o domingo que vem. Ah, eu vou ouvir, Tessibene. Eu quero ouvir. Você falou que estava orando. Eu estava. Você vai falar para a gente encerrar então hoje? Eu? Isso. Você fala e eu repete. Vamos inverter? Vamos. Então tá. Então tá bom. E eu vou repetir. Vamos fechar os nossos olhos, crianças, papai, mamãe, quem está em casa, para a gente poder orar. Querido Deus. Querido Deus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Por esse dia. Por esse dia. Te agradecemos. Te agradecemos. Pela história. Pela história. Do Daniel. Do Daniel. Que aprendemos com ele. Que aprendemos com ele. Que apesar dos nossos problemas. Que apesar dos nossos problemas. Podemos confiar em ti. Podemos confiar em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, Zeca? Tá pronto para dar tchau? Eu tô, Tia Sibeli. Então, dá um tchau para as crianças. Vamos lá? Tchau, crianças. Tchau, crianças. Até domingo que vem. Um beijo.